Vai chegar o Quantify, meia dúzia, entrou, ficou, vamos ao pulo de partida, é o segundo do programa. Tudo pronto, Light White, atenção, oi, dada a partida para o segundo páreo do programa, sobrou Sky Fleet, sobrou Quero Tudo, Quantify avança lá por fora, tenta a primeira colocação, vai avançando aberto Raptors e mais desgarrado Ladário, Quantify livrou cabeça, Raptors aparece em segundo, força e toma a primeira, vai se infiltrando Light White, mais desgarrado vem o Ladário, os animais vão cruzando a seta dos mil finais e o ponteiro é o Raptor, sacou um gorbe inteiro, Ladário avança lá por fora, Quantify pelos paus em terceiro, em quarto vai atuando Light White em quinto, esquadrão campeão, like a champion passou para a sexta, excuse me please, aparece em sétimo, avançou por dentro, tomou a quinta colocação, depois vão atuando o juízo certo, Quero Tudo, até Sky Fleet, onda a primeira para a segunda metade da grande curva e o ponteiro é o Raptors, cabeça de vantagem, Ladário em segundo, lançado por fora, Quantify aparece em terceiro, vão se aproximando da reta final com a Tor na curva de chegada e entram pela reta final lá por dentro, Raptors é o ponteiro, avança por fora, o Ladário vem tentar a primeira colocação, Raptors e Ladário lutam pelo primeiro posto, em terceiro, o Caporfora tenta melhorar o like a champion, como excuse me please, o ponteiro é o Raptors, lá por dentro tá espichadinho, mantém o corpo inteiro de luz, Ladário em segundo, em terceiro, excuse me please, like a champion em quarto, o Raptors saiu tirando dois e três corpos de vantagem, Ladário em segundo, vão cruzando a seta dos cem do espelho, firme e fácil, na ponta Raptors, cruzam a faz, Javinal Raptors, Ladário depois, excuse me please, like a champion, quantify até os demais, vamos aguardar o placar.